E aí família, aqui é o Vido7 aqui na Nativa, hoje eu tô trazendo mais um vídeo de fã-cão Cara, eu sei que vocês gostam de fã-cão aqui no canal, mas eu chego deixando aquele likeão Aquele likeão maroto, olha só eu aqui, alegrando sua quarentena e você não vai deixar o like E quem estiver compartilhando o vídeo com os amigos e tá me mandando um print lá no Discord Aqui é o Vido7, hashtag 3416, eu vou tá mandando um salve no próximo vídeo galera Então se você quer alegrar o meu coraçãozinho e ainda ganhar um salve no próximo vídeo, cara Compartilha lá com o amigo e me manda a print Como todos vocês sabem, aqui é o canal do funk da família brasileira que todo mundo curte, né galera E dessa vez eu tô trazendo o funk do Adopt Me, eu já trouxe o da Pig E também do jailbreak, se você não viu o da Pig, mano, tá aqui na descrição, vai lá ver, tá demais Então dessa vez eu vim trazer o funk do Adopt Me pra vocês confiem E antes de eu mostrar o resultado do funk, eu gosto de mostrar passo a passo que eu fiz no funk Se não vocês vão ouvir a falar, não entendi coisa nenhuma, eu não entendi nada Aí vocês vão falar que não entendeu nada, então eu gosto de mostrar passo a passo que eu fiz no funk Pra vocês falarem, nossa, esse cara é Tomper Primeiramente aqui ó, no comecinho eu coloquei uma marcação, olha só Essa marcação aqui com um pouquinho de eco Aí eu coloquei também um grave pra ficar pancada Deixa eu gravar um Eu também coloquei galera, a música do Adopt Me, olha só A música Aí eu fiz isso né galera Aí depois aqui ó, mais pra frente, eu peguei a música e mixei ela Eu fiz, mixei ela galera, como ficou mais ou menos assim o comecinho ó Ficou assim ó Aí ficou assim né galera, ficou tanto, tá mano, ficou da hora Aí eu peguei, coloquei a marcação juntamente com o grave e fiz um beat de funk Que é esse beat aqui ó Aí mais pra frente aqui, o que eu fiz? Eu reverti, fiz outro beat de funk com um pontinho de da música lá Que eu não sei o nome dessa música, mas olha, ela ficou assim ó Mano, ficou muito da hora, eu achei Aí tá, vamos pras partidas das votos Eu coloquei aqui ó, eu sempre coloco o X Marcelo nos meus funk, eu não sei porquê Aí eu coloquei o X Marcelo falando algumas frases ó Adopt Me, eu quero ser adotado Eu quero ser adotado Aí eu coloquei o refrãozinho, ó o refrãozinho, o refrãozinho é esse aqui ó galera ó O refrãozinho é esse daqui ó Como assim? 24 horas sem jogar Adopt Me 24 horas sem jogar Adopt Me Como assim? Mano, no funk você vai ver que ficou top galera No funk ficou muito da hora E particularmente esse é o funk galera que eu fiz Sem muita demora Esse é o funk que eu fiz Então bora pro resultado final Quero que você já deixe o like aí, se inscreve no canal É, manda pra todos os amigos aí Lembrando, quem mandar o print pra mim Eu vou tá deixando aquele Só ouvindo o próximo vídeo galera Então deixa o like aí Se inscreve no canal aí daquele jeito Então bora pra mais um funk aí Que eu sei que vocês gostam de funk aí Quem gosta de funk vai deixando o like Comenta aí Comenta aí qual o próximo funk que eu posso fazer aqui no canal De qual jogo aí galera Comenta aí, é nóis Adopt Me Quero ser adotado Alguém me adota Pelo amor de Deus Eu preciso de uma família Adopt Me Alguém me adota Pelo amor de Deus Eu preciso de uma família Hoje eu vou mostrar como conseguir muitos bugs Como é que o robô me proíbe jogar Adopt Me Como assim? Bicho é quase para se jogar Adopt Me Como assim? Adopt Me Bicho é quase para se jogar Adopt Me Do você Adopt Me Bicho é quase para se jogar Adopt Me Do você Eu preciso de uma família Bicho é quase para se jogar Adopt Me Do você Adopt Me Bicho é quase para se jogar Adopt Me Do você Eu preciso de uma família Yeah. Yeah.